Um deslizamento de terra provocou uma tragédia na Indonésia. O Departamento de Gestão de Catástrofes da província de Sumatra Ocidental confirmou pelo menos 15 mortos e 25 desaparecidos em uma mina de ouro ilegal no oeste do país. Equipes de resgate procuraram por mais vítimas e sobreviventes. A situação é muito difícil porque o lugar fica a quatro horas do povoado mais próximo e a rota passa por floresta e cruza rios. A logística também é complicada. É provável que não haja suprimentos disponíveis no local, o que significa que as equipes de resgate devem levar todos os suprimentos necessários. Segundo as autoridades do distrito de Solok, a mina havia sido abandonada e estava sendo explorada de forma ilegal. Na maior parte da Ásia, é frequente que os habitantes trabalhem em minas abandonadas e exploradas de forma irregular em busca de ouro. Também não há equipamentos de segurança adequados.